Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia Meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante da Porta da Misericórdia. A passagem pela Porta da Misericórdia é uma das ações propostas pelo Papa Francisco para este Ano da Misericórdia. Passar pela Porta da Misericórdia é um ritual, mas tem um significado muito profundo. Primeiramente, passar pela Porta da Misericórdia significa que nós já passamos pela porta, através dos sacramentos. Quando fomos batizados, quando fomos crismados, recebemos a Eucaristia ou outros sacramentos, como o sacramento da orde, o sacramento do matrimônio, enfim. A vida sacramental nos introduziu para a vida de Deus. Saímos do mundo e entramos para a vida divina. Portanto, a Porta da Misericórdia nos faz lembrar primeiramente aquilo que já aconteceu conosco. Este Ano da Misericórdia, o Papa Francisco está insistindo para que nós vivamos mais intensamente a semelhança de Jesus Misericordioso. Passar pela Porta da Misericórdia significa também a conversão. Deixar um jeito de ser para viver um outro jeito. Deixar o jeito de viver do mundo para viver o jeito de Deus. Vamos aproveitar bem deste Ano da Misericórdia e nos identificar com Jesus Cristo, que está aqui no símbolo, no brasão do Ano da Misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está carregando a ovelha sobre os ombros, está carregando o ser humano sobre os ombros. Nós somos as ovelhas do Senhor que lhe carrega sobre os ombros. Ter este coração misericordioso como Jesus e ir em busca das pessoas que estão afastadas, ir em busca das pessoas que estão necessitadas da nossa ajuda, tanto da nossa ajuda material como da nossa ajuda espiritual. Nos identificar com Jesus misericordioso e apresentar-nos diante das pessoas com este coração de Deus e apresentar, oferecer a elas a misericórdia divina. Que ninguém se sinta excluído, que nenhuma pessoa se sinta excluída deste Ano da Misericórdia, mas que todas as pessoas tenham a oportunidade para fazer essa experiência. E para que isso aconteça, o Papa Francisco propôs que no mundo inteiro, algumas igrejas estivessem à disposição com a porta santa. E uma das igrejas são os santuários, por isso estamos aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, da Arquidiocese de Curitiba. Como o nosso Pai Celeste, como Jesus, como o nosso Papa Francisco, como tantas pessoas que nós conhecemos ao nosso redor, sejamos misericordiosos e ajudemos as pessoas a fazerem a experiência do encontro com este Deus misericordioso. Misericordios e ajudamos. Misericordios e ajudamos.